E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu vou te matando. WMC sabe que toda vez que você perde quando tá rimando. Aí mano, sua cabeça tá toda pintada, vamos fazer assim? Tá com tinta, hoje eu surro de sangue e ainda levo pra mim. Você é prato de verdade, você tenta até rimar, mas você não tem qualidade. Classificatória pro ranking, né? Eu e Levis que eu já fiquei como. Aí foi classificatória, essa aqui é minha fase bônus. Na outra cê me venceu, parceiro, isso eu não me esqueci. Microfone tá na mão, agora eu te mato no fim. Por isso que eu tô aqui, na revanche eu vou dizer. Só que isso não é de dupla, sem a polo pra te defender. Por isso que eu não consigo mandando, cê tá bem ligado nesse episódio. Você quer falar sobre o ranking, cê nunca pisou lá no pódio. Tá penando é não, meu parceiro, por isso que aqui eu tô ligeiro. Posso ganhar o ranking de hoje, só que os últimos serão os primeiros. Tranquilo, mas eu já tô ligeiro na parada. Cê é dupla, você quer se mandar a rima braba. Mas se cê tá sozinho, aqui eu tô na parada. É murchar sem pitbull, sozinho você não faz nada. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Dança que eu explico, camarada, do meu lado. Hoje a morte é tua opção, só que é a minha intenção, não tô mal intencionado. Mas se você ver que você tá difícil, porque tá aqui, eu amo ser difícil. Sabe que agora, meu mano, eu acabo todos os seus danços, esses são os atos do meu ofício. Vem que tá difícil aqui, você vai tentar subir. Só que eu te rasgo de verdade, igual uma folha é difícil. E o fogo de artifício vai subir. Você vai fazendo um tim e agora eu vou fazendo um frio. Eu te rasgo igual uma folha de artifício, porque mano, esse MC é esse que é meu artifício. Independente do que eu falo, meu verso eu até perdi. Mas tu sabe, mano, que eu nasci MC. Então traz tua ataque que o resposta tá aqui. Você falou de matar ou morrer, você já entrou no P.O. Você tem essas duas opções, só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá explicando, cê tá ligado que eu não sou vacilão. Próximo passo é tudo que eu tenho, entregar o que eu tenho não é uma opção. Nossa, como é que vai ficar? Eu não posso me perder, tudo eu nasci pra ganhar. Eu tô pronto pra matar, eu não nasci pra morrer. Sei que um dia vai chegar, mas eu tô pronto pra trocar até acontecer. Isso é você que tentar, vou garantir que você nunca vai resolver. Tá entendendo, cê tá ligado pra irmão, não tem pra onde cê correr. É porque não é somente, vou fazer confusão, como se absorver. Porque eu tô me cebando de uma conta, esse jogo é tu calado. E agora que eu tô falando pro povo, o próximo nome do jogo é prato. 1, 2, 1, 3, 2, 1, viva! Tanto saudade disso aqui, voltei aqui pra te bater. É que eu vou me dar, que eu vou fazer. É que eu vou me dar, que eu vou me dar, que eu vou te dizer. Que um parabéns não poderiam vir, sim, tu sem seu bato. E você! Percebeu que agora eu tenho a tática Você quer fazer, mas não consegue Mano, vem que é pra que má Você quer fazer, só que não dá Bebê, te mata, essa é a minha tática Cê te para pra pensar Te mandou de dois a zero, é a matemática Pra bater em dois, tem ficou fácil Ok, um Percebeu que agora eu tô no ponte Ei, um, ei Olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo Logo cheio de rock Aham, aham 3, 2, 1 7 mais 7 é 14 Mais 7 é 21 Quer saber na matemática que a rock é só Tudo, tudo, hein? Mano, você sabe que eu faço sem mais ganha É dois anos parado Hoje cê trova ou a montanha Mano, você tá ligado Vencido, você é menino, você é gelino Você tá ligado, né? Você é independente, né? Mano, eu bato o seu caminho Esse que é o Jaluk Faço vista ali, meu mano, cê usa o aparelho Só que agora cê perde seu look Porque eu não sou exemplo e o Gabson é perno Mano, você tá ligado, não é sete erro Faço vista ali, bagulho é louco Você tá ligado que eu tô no começo Só que você sabe, mano Faço vista ali, estouro champanhe Eu sou favela, não tem sete erro Depois disso tudo, sai sete balões pra mãe Calma, senhora, calma Pula, rima Você tá segundo o marco necessário pra eu começar a fazer a minha mutilação Você vai ver o que é ação Junto com a rima que é a construção Semana passada você veio aqui e você ganhou do picão Já passou uma semana e eu vou provar que você não é nada mais que empolgação Só isso, mano Só novidade que tá na minha frente Mas eu te respeito, meu mano, eu te trato até como um bom oponente Porque vou te cortar de fadinha igual bem com Mister, vai ficar sem loninha e depois da maçada tão bem bom Tombo, tombo, que eu te faço Tombo, tombo, você cai Quero ver você tá no laço Pai, pra onde você vai? O cara ia te carregar Sua culpa semana passada Vera, as da cá Mas que se foda, meu mano Que você morra, enfim Mister, volta pra gesticulação e vira o Mister Bean Um momento, um momento Deixa eu te falar, agora eu ouço a função Vitor na pantalha, você fala que você perdeu de mim Que na base não falta de empolgação Mas esse ano virou E agora eu te falo sempre a função De empolgação, a revelação Você vai ter que colir a lágrima quando eu sair daqui campeão Uou, eu, você, foda, agora de novo Eu vou falar, gabino, eu vou cristalho E eu te falo, amigo Sempre que traz iludir outro mundo Sabe ser vinha, ele fala Essa batida sempre é na rua Eu fecho boca e nem fala nada Um gesto, meu pai, ele é mais do que mil Fala pra sua Fala pra mim Você não vai desistir Que na base você vai cair Fala que precisa de 30 segundos Amigo, cê sabe, você fica puto Vagabundo, tô nesse mundo A minha goca é tirar por minuto Pode me meter de frente, meu mano Que essa daqui tá levada Esse seu trap, você é moleque Prepara que a Levis que tá preparada Se é mic, com certeza, meu mano Cê sabe que eu tô preparada Segura o mic, segura esse like Que hoje, mano, cê tá tomando rajada Eu tive que bater de frente Mas nada você vai arrumar Porque infelizmente na primeira fase Eu vou ter que me explodir Você não entende, meu mano Que é usar um no culto Desculpa, tem que bater E se contente com o segundo Tô fazendo isso, meu mano Por isso que é a trajetória Hoje é o dia que eu vou ganhar um ranking Hoje é o dia que eu faço história Me desculpa se quer meu irmão Mas no final você vai entender Vou ter que matar pra ela não morrer Eu vou fazer história em cima de você Você tentou comigo Eu sou seu inimigo Jamais, mas hoje cê arruma o estresse Então tá bom Pronto pra guerra Nasci nessa terra Então que ela comece Cê não entendeu Cê falou de rajada Na improvisada Cê arruma o estresse Vem além pra Galaxina e cobre Porque ela não trava Nem super aquece Aí você entendeu Como a gente já segue fazendo E evoluindo Tá com a rajada Eu tô com a granada Porque a sua cabeça Que tá explodindo Ela não tá entendendo Porque o hip hop é o meu hino Na improvisada eu falei de granada Mas é você que já se perdeu no pino Aí menina Não entendeu Agora você sabe que é seu fim Você falou Que vai ganhar E a sua vitória é em cima de mim Esse é seu fim Cê não entendeu Que eu tô fazendo de improvisação Da última vez eu te piso em tão fundo Que até hoje você ainda tá no chão O bolo começa a 30 segundos Vem com nós E quem que é batalha É pôr grita Sangue Sangue E aí E aí E aí E aí E assim, rima de caderno Toda vez que eu faço meu pistola e com certeza é pra marcar na minha alma e só dá que ser eterno Você pode vir de luba, mas com certeza as suas rimas só vem do caderno Duvens de lua que o Apollo te lava e com minhas rimas te leva pro inferno Tá rimando muito, copo no beat, vou matar esse cara Quem é pesado da vez que rima, esse cara não traz uma rima rara É tipo Joe, um quilo de queijo, conhece quem? É um quilo de rima, uma coisa que você não tem Para aquele jeito bem pesado, se dá nada é racional Vou matar esse cara que não rima na base, com certeza agora a mano o Apollo faz o que você não faz Porque com certeza, mano, nós não mete o louco, e agora mano, nós te mete tipo em foco A música é artigo 157, serve pra CMC que rouba a rima dos outros Você sabe, mano, o que eu vou fazer nessa rima, só que você perde a moral Só que no quadro você fala que eu vim de luba, isso aqui é fatal Claramente eu vim de luba, pra mim você é um mero mortal Se eu matar aqui esse arrombado, eu não deixo nem minha digital Olha aí a meu lado, olha aqui na sua pupila É porque nessa pegada você veio fazer sua rima Você vacila? Eu não tenho um quilo, essa daqui é levada Eu vou bem mais adiante, o rap é uma tonelada Aê, cê tá ligado, meu mano é o legado Coloca na balança, tá aqui equilibrado Só que seu mar de ilusão não tem enfrentado Vai lá pro condomínio, pra mim cê é um boy frustrado Aê, cê tá ligado, pra mim não é cria Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HDQ